Galera, aí, tô com um bruxo aqui, Felipe Marques, irmão de Jornada. E resolveu fazer essa trocação de ideia aqui pra te ajudar. Você que tá travado aí no início de um projeto seu, né, se libertando da CLT, começando a dar os primeiros passos aí e acredita que produção de conteúdo é a parada, você precisa de qualquer jeito e tal, sim e não, mas pra quem precisa mesmo expressar a sua arte, às vezes falar pro vídeo, falar pra câmera é uma trava bizarra que te impede a transmitir todo o seu valor pro próximo, pra grupos, pra pessoas e isso pode ser um grande empecilho aí pra você seguir na sua jornada, né? Então, quis convidar aqui meu querido Felipe pra trocar uma ideia sobre improviso, sobre autenticidade, sobre como destravar um pouco isso, porque é um cara que já faz isso há mais de, porra, oito, nove anos? Sete anos, acho. Sete anos aí, gerando valor pra galera e ele conseguiu masterizar. Três mil? Então, primeira coisa, chega aos quatro mil vídeos que aí vai tá easy com esse cara aqui. Mas até lá ele pode criar atalhos e trazer uma série de caminhos pra você acelerar esse processo aí de aprendizado. Então, meu rei, compartilhe sua sabedoria, por favor. Então, só dando um pouco de contexto, né? Hoje a gente tem uma startup de educação, onde eu ajudo as pessoas a saírem desse piloto automático e acessar a confiança que já tá mofando dentro das pessoas, que elas só precisam saber como acessar isso, né? E é justamente muitas vezes que tu acha que falta, né? Falta confiança pra falar na câmera, falta, ah, eu realmente consegui me expressar, perder a timidez, perder o introvertimento. Mas nada disso é realmente necessário. Tu precisa tirar um monte de lixo que colocaram em cima da gente, um monte de programações, pra poder compartilhar sem limitações, digamos assim, né? Tu conseguir criar o teu melhor conteúdo, porque no final das contas, tu tem algo pra agregar e que vai ajudar pessoas, tu tá fazendo um desfavor, né? Tu tá sendo muito egoísta de guardar isso só pra ti, porque as pessoas não percebem isso, né? Então, eu vou dar tudo em três passos aqui, três grandes dicas, três grandes truques. Olha, olha, tem um amiguinho agora. Pra gente fazer isso de uma forma mais estruturada, mais fácil, tá? Olha só, tá vendo o poder aqui? Meu irmão, de magnetismo desse bruxo, continue. Então, a primeira coisa é que a gente acha que vai criar conteúdo pros outros. A gente sempre acha, ah, vou criar um conteúdo pra minha audiência e tudo mais, e é, mas não é. Porque, assim, o teu processo precisa ser por ti. É uma lapidação interna. Eu vou melhorar o jeito que eu vou me expor, que eu vou me entregar, que eu vou colocar minhas coisas. Porque, mano, tu não vai sair de uma forma super expressiva no começo, tu não vai citar a tua melhor performance ali. Tu tem que, na verdade, fazer por ti. Fazer porque tu quer, fazer porque tu quer treinar, porque tu tem aquilo dentro de ti pra compartilhar. E uma das coisas que me ajudou muito é eu entender que, quando eu compartilhava alguma coisa, eu aprendi o dobro, triplo. A melhor forma de aprender é eu ler alguma coisa e tá ali, colocar pra um vídeo. E é muito louco, porque aquilo te liberta na mente, assim. Tipo, totalmente, tipo, vai ficar muito mais claro, muito mais tranquila. Tu pode dormir melhor, tá ligado? Ficou muito mais sossegado, assim. Então, compartilhar é muito gostoso, assim, e entender que tu... Não precisa postar tudo. Faça, faz. Primeiro, faz. Porque a pessoa já tá pensando, ah, como é que eu vou postar? Como é que vai ser? O que eu vou falar? Quantos likes vou receber? Quantos comentários? Esqueça essa porra. Faz por você. Faz por você. E não pela audiência. Por mais paradoxo que isso possa parecer, faça por você. Eu lembro quando eu comecei a socializar, que eu usei essa filosofia. Em vez de chegar pra falar com as pessoas, pelas pessoas que eu queria agradar e convencer elas a gostar de mim, eu fazia por mim, porque eu queria me divertir, porque eu queria aprender melhor, porque eu queria ter essa autenticidade mais forte comigo. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é você estar mais focado na experiência do que no resultado. Que já encaixa com esse primeiro passo, porque na vida tudo é assim. Pensa num prato de comida. Se você estiver focando no resultado, que é ter a barriga cheia, você já vai estar focando no resultado, na próxima coisa, em como eu vou me sentir, o que vai acontecer. E você vai perder a intensidade da experiência, do sabor, do quanto você pode aproveitar e degustar aquela refeição. Então, nesse processo, tem que entender assim, é perfeito do jeito que é. Tudo é perfeito. Essa mentalidade me ajuda muito. Tudo é perfeito. E ainda pode ficar mais perfeito. Então, não é que... Tem duas formas de viver o mundo pra mim. Ou tudo é perfeito, ou nada é perfeito. E tudo tem um defeito. Sim. Então, essa de tudo tem um defeito, parece que as coisas vão contra ti. Saca? Se alguma coisa der errado, ti se crucifica. E isso vai nos colocando pra baixo, entendeu? Essa prisão da perfeição, ela é uma voz auto-sabotadora muito perigosa nesse início, porque se você é uma pessoa muito perfeccionista, você está só satisfeita quando você entrega algo perfeito pro mercado, você está assinando um contrato com a frustração. Um diabo. Um diabo, porque a perfeição não existe, é um processo evolutivo, então, quando você achar que está perfeito, você não vai estar mais satisfeita porque você já atingiu um novo nível, e aí, seu sarrafo de perfeição aumentou ainda mais. Então, vai do jeito e confia no processo, na evolução, no progresso, porque ali você se liberta, né? Cara, vou te falar que 97% dos vídeos que eu já gravei, eu nunca olhei de novo. Porque, tipo, eu sei que eu dei o meu melhor. Tipo, eu sei, eu não preciso ver esse vídeo depois pra, sabe, eu dei o meu melhor ali, cara. Eu estava falando com o meu coração, e é isso, entendeu? Então, eu não preciso ficar vendo, ah, sabe que vão gostar, e... E assim, tem o lado bom de ver isso, que é tu aprender com os teus próprios erros e tudo mais, mas assim, no começo, não aconselho não. Não aconselho não, porque o teu autocrítico vai ser muito forte, tu vai querer essa história de perfeccionismo. Se tu acha que tu é um perfeccionista, tu está viajando, na minha visão. Porque, assim, não existe perfeccionismo. Tu está só preso numa característica do teu ego, que, assim, tu tem que ir meio que... Então, chega pra lá, tá ligado? Tipo, não, tu é perfeito. Com amor, de boa. Com amor, é, tu é imperfeito. Vai renunciando essa história de ser perfeito, das paradas precisar ser perfeito. Sim. E o terceiro passo é sobre você confiar na sua mente e não desconfiar. Porque, imagina assim, se eu estou pra entrar ou numa reunião, ou fazer um vídeo, ou uma palestra, e eu fico, claro que eu vou estudar, claro que eu vou entender, eu vou estar entendendo do processo, mas se eu ficar super pré-ocupado com como as pessoas vão reagir, com como eu vou falar, com o que vai acontecer, se eu vou conseguir entregar, eu estou confiando na criatividade da mente e eu estou desconfiando. Entendeu? É a questão do controle, né? De você querer controlar o incontrolável e você entra em mais uma prisão que te paralisa, né? Porque você nunca vai conseguir controlar tudo, principalmente o que o outro pensa sobre a sua mensagem ou sobre o seu vídeo. Você só pode dar o seu melhor ali, se dedicar da melhor forma possível pra criar aquela mensagem, botar pra fora, mas você nunca vai controlar se o cara vai curtir ou não, então é mais uma prisão. É muito seu controle, né, cara? Total, se entregar, se entrega e isso vai te trazer muito mais paz. Top. É, exatamente, então confia, cara. E eu digo assim, ó, tenha a primeira frase, é que nem ia falar com uma pessoa estranha. Não adianta tu querer ter tudo o que tu vai falar, não vai funcionar, tu vai travar, tu vai estar todo quadrado, entendeu? Não vai fluir, você não vai conectar. A mesma coisa funciona em vídeos, em palestras. Saiba, tenha essa base, esse embasamento, lógico, leia, estude, mas na hora de fazer a apresentação, meio que saiba as primeiras palavras. Num vídeo começa assim, tipo, essas são as primeiras palavras, esses são os seus três tópicos e é isso, eu vou fluir nisso e tu confia e cada vez vai ficando melhor. Você vai se divertindo mais, né, cara? Que do contrário, isso se torna um maçante. Muita gente hoje que grava conteúdo, se sente obrigado a gravar conteúdo e não tem tesão em gravar conteúdo. E é uma merda porque tá mal energeticamente ali pra baixo e tal, aí liga a câmera, olá, e nego sente. Nego sente, uma hora sente, então tem que botar prazer no processo, tem que ser uma delícia, tem que ir reduzindo essas travas, esses medos todos. Três etapas aí simples pra você integrar, né, refletir. E pô, o Filipão falou aí pra você ensinar a outra pessoa, então pega esse conteúdo agora, faz um resuminho pro cachorro, pro espelho, se você ainda tá com vergonha de falar pra alguém, mas passa pra frente, faz um vídeo sobre isso daí que o Felipe falou. Vamos fazer um resumo, então, a primeira parte é tu fazer por você e não pelos outros, por mais paradoxal que isso possa parecer. Número um, primeira parte. Segunda parte é que tudo já é perfeito, então menos expectativa sobre o resultado e mais a experiência, vive a experiência, se diverte ali, como você pode tornar aquilo mais fluido, mais divertido. Tudo é perfeito e pode se tornar ainda mais perfeito conforme você vai evoluindo no seu agora. E a terceira parte, você ao invés de desconfiar da sua mente criativa, você aprende a confiar mais nela, aprende a fluir com ela, aprende a entrar na dança dela, ao invés de querer controlar tudo, né. Perfeito. É isso aí. Coisa linda. Meu rei, obrigado pela sabedoria como sempre. Galera, se vocês não conhecem o trabalho do Felipe, siga aí no YouTube, Instagram. Vou botar aí na descrição, mas fala aí pra galera também. Felipe Marques SB, M-A-R-X, Felipe Marques SB. Meu irmão, tamo junto. Valeu, galera. Dá o seu like aí, compartilha esse vídeo com a galera, se fez sentido pra você. Grupo do WhatsApp e seguimos a jornada. Beijo. Tchau. 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 Tchau.